O item 10, processo 48.500, 52.77.2010, 02. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 334 de 2008 com relação à regulamentação para o compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura. Diretor-relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Do período de 1º de junho a 1º de agosto de 2012, foi realizada a audiência pública 41 visando discutir com a sociedade a revisão da resolução normativa 334 de 2008 que regulamenta o tema dos contratos entre parte relacionada, contexto no qual se insere o compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura. Com base nas contribuições recebidas em estudos adicionais realizados e após interações com a Comissão de Valores Mobiliário, a Superintendente de Fiscalização Econômica Financeira, a SFF, apresentou em 17 de outubro de 2013 uma segunda proposta para a regulamentação do compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura e instaurou consulta pública 12-2013 para discuti-la com a sociedade. No âmbito dessa consulta, além de estudos aprofundados e visitas técnicas para conhecer a prática de estudos compartilhadas anuídas pela ANEL, foi conduzido um amplo diálogo envolvendo agentes setoriais, sindicatos de empregados e os interventores do grupo Rede, também foram realizados reuniões técnicas para compreender melhor a questão da governança de agentes regulados com o Banco Central, o BID, a agência de rede Standard Pool e diversos investidores privados. A presente proposta também foi discutida com as superintendências SRD, SRE, SCT e SRC e a fiscalização do serviço de eletricidade, resultando na elaboração da proposta hora apresentada. Esse é o relatório, a Procuradoria já se manifestou. A Resolução Normativa 334-2008, que disciplina os contratos entre partes relacionadas, veda o compartilhamento de recursos humanos nos seguintes termos. Isso é o que hoje disciplina lá o artigo 27 da Resolução 334. Então ela diz aí que não serão mais admitidos, preservando-se, assim, a individualidade das concessões, o compartilhamento, então, de questão de pessoal. Tal dispositivo buscou refletir as diretrizes constantes da Lei 10.848-2004, que promoveu a desverticalização do setor elétrico com o objetivo de assegurar a modicidade tarifária e a qualidade dos serviços, conforme detalhado na exposição de motivo da medida provisória 144-2003, posteriormente convertida na Lei citada 10.848. Aí tem a transcrição de um trecho da exposição de motivo que aponta nessa direção. Em caráter excepcional, a redação original do parágrafo 1 do artigo 27 da Resolução Normativa 334-2008 estabeleceu um regime transitório aos grupos que passaram pelo processo de desverticalização como segue. E o parágrafo, então, único do 27 diz que permanece em valos os contratos ou aditivos vigentes, cuja prorrogação por um único período e em até dois anos, a critério da ANEL, deverá ser submetida à análise prévia deste órgão regulador. Desde a entrada em vigor deste normativo, a ANEL recebeu diversas contribuições, no sentido de que a admissibilidade do compartilhamento contribuiria para o desenvolvimento dos mercados de eletricidade e a modicidade tarifária, especialmente com o objetivo da metodologia do terceiro ciclo de revisão tarifária. Nesse sentido, a ANEL prosseguiu estudando o tema e, em duas ocasiões, alterou o citado parágrafo do artigo 27, admitindo a vigência dos contratos de compartilhamento, oriundos até a conclusão do processo de revisão deste normativo. De outro lado, sempre restou clara a importância de preservar a individualidade das concessões. Nesse ponto, as contribuições dos interventores dos sindicatos daquelas empresas que passaram por intervenção apontaram para a fragilidade crítica na governança do, então, grupo rede. Fragilidades essas que não podem se repetir. A evolução da compreensão do tema deixou claro, portanto, que assegurar a individualidade da concessão passa também por aspectos de governança. Nesse modo, os estudos realizados pela área técnica, o processo de diálogo com a sociedade e a experiência acumulada por meio das intervenções nas distribuidoras do grupo rede deixaram claro que três pontos precisam ser cobertos pelo regulador na disciplina do tema. Primeiro, diz respeito à comutatividade do rateio dos gastos, à existência de condições mínimas para uma eventual intervenção administrativa e à apresentação de condições favoráveis à independência da gestão das distribuidoras, que lhe proteja em algum grau dos interesses de suas partes relacionadas. Em relação à comutatividade do contrato de rateio de gastos administrativos, a primeira regra blinda os agentes do setor elétrico de assumirem risco e despesas de outras entidades. Desse modo, a abrangência do compartilhamento envolvendo delegatários de serviços públicos de energia elétrica deverá estar restrita a geradores, transmissores, distribuidoras e a hold de energia. Mesmo limitado a esses participantes, o rateio dos gastos apresenta risco à metodologia tarifária das distribuidoras. Isso porque o modelo de benchmark pressupõe a confiabilidade dos registros contábeis e caso cada grupo utilize critérios diferentes, a fronteira de eficiência pode ser significativamente distorcida. Desse modo, optou-se pela definição de um critério regulatório de rateio, que permitirá maior transparência e comparabilidade entre os agentes para defini-lo. Estudou-se a precisão e a confiabilidade de diversos critérios possíveis. Time sheet, receita operacional LITA, receita de geração, RAP, EBITDA, ativo imobilizado em serviço e ativo imobilizado bruto, entre outros. Entre outros critérios analisados, o único que apresentou suficiente confiabilidade e coerência simultânea para geração, transmissão e distribuição é o ativo imobilizado bruto, ponderado pelo fator de utilização de cada atividade. Esse critério será calculado para esses agentes após o desconto de cada cota da hold por uma metodologia simplificada. Ademais, propõe-se o estabelecimento de um limite para compartilhamento de 20% das despesas com o pessoal das distribuidoras. Desse modo, seriam mitigados ainda mais eventuais riscos de contágio de despesas. Em relação à existência de condições mínimas para a decretação de uma intervenção pelo poder público, desafio se dá em como o interventor poderia conduzir uma intervenção se a distribuidora estivesse completamente integrada com as demais empresas do grupo. Foi, como dito, a experiência que vivemos lá no Grupo Rede, que tivemos que intervir em todo o grupo, entre outras razões, por essa dificuldade de preservar a identidade de cada concessão. Foram consideradas três alternativas. Uma, a vedação total ao compartilhamento, que teria um custo elevado, mas manteria as distribuidoras completamente individualizadas durante toda a concessão. A outra foi a possibilidade do compartilhamento físico, desde que é observada a individualização dos veículos trabalhistas de software e de sistema. E, por fim, a outra alternativa seria a não regulamentação do tema. Considerou-se como opção de melhor custo-benefício a individualização formal das concessionárias, que possibilitaria condições mínimas para uma eventual intervenção administrativa. Nesse sentido, mesmo que significativa parte dos recursos se encontrem em estrutura compartilhada, o importante é que cada distribuidora preserve os vínculos empregativos com os seus trabalhadores, além de seus sistemas individualizados. Desse modo, havendo necessidade de uma intervenção, o interventor poderia retornar esses recursos, destacando-os fisicamente de estrutura compartilhada. Ademais, o contrato de compartilhamento deve prever uma clausa de saída, que, em caso de intervenção administrativa, faculte ao interventor a possibilidade de manter compartilhamento por prazo não inferior a um ano, ou rescindí-lo mediante notificação prévia, sem pagamento de qualquer indenização. Por fim, em relação à governança, a atividade de distribuição de energia elétrica é um serviço público essencial, sobre o qual a vasta maioria da população não tem direito de escolha. Essa conjuntura impõe uma enorme responsabilidade social aos distribuidores, de modo que sua condução deve ser legítima aos olhos dos consumidores de sua área de atuação. Nesse sentido, a estrutura do grupo deve empoderar a administração do agente regulado para, de fato, liderar a concessão e, consequentemente, assumir sua parcela de responsabilidade pela qualidade do serviço prestado. O caso do grupo rede, no qual a individualidade das concessões foi completamente desconfigurada, é paradigmático para indicar práticas que devem ser restringidas pelo regulador. A integração praticamente ilimitada das concessões foi implementada por poucos administradores que concentravam o poder decisório de diversos agentes regulados, em muitos casos, a utilizavam sob a ótica do controlador, valendo-se da inexistência de mecanismos de freios e contrapesos. Nesse contexto, foram consideradas três alternativas. Uma, a não regulamentação. Dois, a definição de parâmetros mínimos que proporcionem um certo grau de independência das concessionárias. E, por fim, a existência dos padrões elevados de independência exigidas pela Agência Reguladora de Serviços de Água, Wolf-Watt, da Reino Unido, agência referência em questão de governança para o serviço público. Quer dizer, aqui, entre as pesquisas que a área fez para ver práticas mundo afora, ela identificou, nessa Agência Reguladora de Serviços de Água, lá do Reino Unido, talvez as melhores práticas de exigência do órgão regulador, práticas de nível elevado de governança dos agentes. Foi uma experiência que eu reputo muito importante que foi encontrada. Concluiu-se nesse estágio pelo estabelecimento de parâmetros mínimos de governança que mitiguem o risco que outras distribuidoras sejam geridas com estrutura semelhante à que levou a essas intervenções administrativas recentes. A proposta atual constitui o primeiro passo de uma visão de longo prazo de aproximar o setor elétrico das melhores práticas internacionais. Propõe-se, portanto, que as distribuidoras atendam à exigência de, já consolidada no mercado da Bovespa, de constituição de um conselho de administração composto por, no mínimo, cinco membros, sendo 20% dos conselheiros independentes e o mandato máximo de dois anos. Quer dizer, claro que aqui é uma proposta que, vou desdobrar um pouco mais aqui, está se abrindo a audiência pública, mas eu acho que é uma sinalização e uma proposta que merece ainda ser bem discutida, mas acho que aponta na direção correta. Claro que a intensidade dessa mudança e o período pode ser ainda bem discutido. Então, no que tange a diretoria, identificou-se três cargos-chave que devem estar totalmente focados no serviço público de distribuição de energia elétrica. No caso, o presidente, diretor técnico e diretor financeiro. Esses profissionais devem atuar em dedicação exclusiva, sem qualquer vínculo trabalhista, estatutário ou contratual com outras pessoas jurídicas. Ao brindá-los de uma situação de permanente conflito de interesse, restará claro para a sociedade quais objetivos e incentivos estão orientando as suas ações. Além da maior clareza quanto à finalidade das atribuições ao dever de lealdade previsto pela legislação societária, a partir do novo regulamento sobre compartilhamento, os administradores passarão a ter também deveres explícitos de prestação de contas perante o regulador. Eles têm o objetivo de tornar claro o compromisso desses dirigentes perante a sociedade por conduzir uma prestadora de serviço público essencial. Em complemento a essa estrutura de administração mais independente, a ANEL entende que, para concessionária distribuição, é necessário a construção de um concílio fiscal permanente. Quer dizer, uma boa parte das empresas já tem, mas achamos que é fundamental que todas tenham. Esse, além dos deveres societários, que já tem previsão lá na lei das S.A.s, também passa a ter responsabilidade regulatória. Como exceção a essas regras, a proposta contempla a simplificação das exigências de diretores em dedicação exclusiva para as distribuidoras localizadas na mesma unidade da federação, quer dizer, tem aqui uma proposta de excepcionalizar essa exigência, e para as distribuidoras consideradas de pequeno porte, naturalmente, uma empresa de pequeno porte, esse nível de governança custaria muito caro e talvez não se justifica. Também prevê a inaplicabilidade das posições relativas ao conselho de administração para as distribuidoras também de pequeno porte. Por fim, com relação aos processos, esses foram classificados em três categorias. Primeiro, processos com impacto direto nas operações, para as quais não são admitidos qualquer tipo de compartilhamento, processos com impacto indireto nas operações, para as quais são admitidos um compartilhamento parcial, e processos com menor impacto nas operações, para as quais são admitidos um compartilhamento mais amplo. Na primeira categoria, a proposta enquadra os processos de operações, engenharia e ouvidoria. Na categoria intermediária, para a qual é admitida uma parcela de integração, a proposta engloba os processos comerciais, suprimento, compra e logística, contabilidade, financeiro e auditoria. Na última categoria, a proposta admite um compartilhamento mais abrangente nos processos de recursos humanos, comunicação, regulação jurídico, tecnologia da informação, pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. Para fim de simplificação, essas exigências relacionadas à individualização dos processos administrativos podem ser cumpridas conjuntamente, pelas distribuidoras localizadas na mesma unidade federativa e pelas distribuidoras consideradas de pequeno porte. Em conclusão, espera-se que a partir dessa proposta seja possível estabelecer com solidez o primeiro marco regulatório para o tema do compartilhamento. Esse seguramente poderá ser aprimorado futuramente com base na experiência adquirida em seus primeiros anos de vigência, em razão do que se propõe que a norma seja avaliada depois de decorrido três anos de sua publicação. Acima de tudo, a incorporação de parâmetros mínimos de governança corporativa ao arcabouço da ANEL se revela um horizonte promissor para o aprimoramento das práticas de gestão e o aumento dos níveis de transparência no segmento de distribuição de energia elétrica. Tais avanços também tendem a reverter a melhora da qualidade do serviço prestado à população e podem ainda encorajar melhores práticas de gestão nos demais setores nacionais e de infraestrutura. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela instauração de audiência pública no período de 18 de dezembro de 2014 a 23 de fevereiro de 2015, com sessão presencial em 28 de janeiro de 2015, com o objetivo de colher os subsídios para o aprimoramento da proposta de alteração da Resolução Normativa 3.3.4 de 2008, com relação à regulamentação para o compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura. Eu voto em discussão. Só ponderar que é um regulamento importante que aumenta a estabilidade das empresas que atuam no setor. É isso que se busca, o ordenamento da governança, até para a prática de atividades. Acho que o grande desafio, Romil, e estou vendo que o tempo de audiência pública é abrangente, vai adequado, vai permitir isso, estabelecer o linear de não adentrar a gestão da empresa. Acho que o nosso desafio vai ser encontrar qual que é essa fronteira, ter segurança na governança institucional, mas não adentrar nas decisões inerentes da própria empresa ou dos grupos empresariais. Acho que o tempo adequado para o debate interno e o debate com o setor vai privilegiar essa discussão. Primeiro, eu gostaria também de destacar a importância desse tema, até porque é natural que, em uma determinada road, com o objetivo de simplificar os seus processos, otimizar os seus processos, faça o compartilhamento. Isso, de certa forma, tem um ganho de escala, em dado momento, eu acho até que é razoável que isso seja incentivado. Porém, é importante também que esse ganho de escala que as empresas, porventura, venham a praticar, que isso também seja refletido para o consumidor. Quer dizer, se há uma otimização do processo, se há uma redução de custo, isso efetivamente é comprovado, que isso seja refletido também na modicidade tarifária, porque quando há uma redução de custos operacionais, isso, evidentemente, ganha a empresa, ou seja, ganha a empresa, o grupo, ganha a road, mas também o consumidor parcelaria também dessa redução de custos. É, Romeu, eu acho que é um avanço que está se colocando, principalmente, estamos colocando a questão de interventores também, mas a gente tem que estar sempre preocupado com aquela questão, quando é holding, né, de a holding não tirar todas as atribuições, no caso, como você citou, o grupo rede, e levar a empresa, na verdade, ficar só como um mero departamento, um mero escritório de atividades, de operação, e todo o controle ficar subordinado lá na sede da holding. Isso faz com que fique difícil a própria fiscalização, fique difícil a identificação, onde que tenham algumas possíveis falhas. Então, eu acho que é na hora certa que nós estamos colocando essa resolução em audiência, e nós temos que nos precaver muito bem nesses aspectos, né, eu acho que a questão de compartilhamento, e eu, particularmente, não tenho um morro de amores por compartilhamento, acho que é uma questão bem complicada, e a gente tem que tratar como tal. Eu ia só fazer um comentário adicional, e tem razão, doutor André, quando fala dessa fronteira, digamos assim, entre não haver uma cogestão, uma interferência indevida na gestão, e, de fato, aqui eu acho que a proposta, claro que ela é inovadora, essa parte da discussão da audiência pública vai permitir esse debate, mas, assim, eu acho que aqui um pouco do sinal é resgatar, por isso que foi transcrito aqui até a exposição de motivo, um pouco o que levou à ideia da desverticalização e das segregações de atividades, exatamente para descontaminar a distribuidora, para ela ficar focada naquilo que é o objeto da concessão. É claro que vedar por completo o compartilhamento talvez seja um exagero, mas aqui o que a gente está sinalizando, que eu acho que é uma coisa inovadora, é dizer, olha, se você atinge um grau de governança maior, o nível de controle de exigência de fiscalização da ANEL será menor. Colocando de outra forma, o seu grau de liberdade será muito maior. Por quê? Quando a empresa atinge um grau de governança maior, a sociedade, o mercado, todos os entes, digamos assim, que acompanham a vida da empresa, tem muito mais condições de acompanhar e de fiscalizar e de nos ajudar nessa parte de verificar as práticas da empresa. Porque quando nós falamos de uma empresa que pertence a um grupo e tem grupos complexos no setor elétrico, certamente todos os diretores já viveram essa experiência que nós discutimos com determinado dirigente, o próprio dirigente dizia, agora eu estou com a camisa tal. Isso não é suficiente, a camisa não é suficiente, tem que estar com a camisa, com a camisa, com a cabeça e com a dedicação àquele agente, porque senão ele não cumpre, na mesma maneira de ver, eu não estou falando nem de setor elétrico, da própria lei societária, com a responsabilidade que ele tem que gerar aquela empresa no melhor interesse daquela empresa, não é do grupo empresarial, não é da hold, não é do acionista, é da empresa, o dirigente está ali para conduzir os negócios da empresa, portanto, respeitando e defendendo os interesses de todos os acionistas, inclusive o minoritário e dos demais públicos interessados naquele serviço. Quando falamos de uma empresa que presta um serviço público essencial, ainda mais, então, na minha maneira de ver, o nível de governança de uma boa parte das empresas do próprio setor elétrico é sofrível, ele precisa avançar. Então, o que eu quero aqui sinalizar com essa proposta é exatamente isso, que as empresas prestam atenção nisso e é um benefício, longe de ser um sacrifício, é um benefício, eu acho que para o grupo empresarial, para a sociedade, de modo geral e para o regulador. É claro que a preocupação precisa ter, não queremos fazer uma interferência descabida, mas até o nível de governança vai permitir que a gente se mantenha mais equidistante daquela gestão, porque se ela está com nível de governança de excelência, o próprio modelo já impõe a ela práticas mais cuidadosas com relação a isso. Então, é evidente que nessa fase de audiência pública, na própria sessão presencial, a gente vai discutir muito isso, e isso que está resumido aqui, até dessa experiência, certamente encontrarão mais detalhes no processo e na própria nota técnica que a área preparou e, inclusive, aqui, parabenizar a área, no caso a SFF, porque realmente inovou nessa questão aqui, numa direção que, na minha maneira de ver, é apropriada. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a doutora decidiu, pela instauração de audiência pública, no período de 18 de dezembro de 2014 a 23 de fevereiro de 2015, com sessão presencial em 28 de janeiro de 2015, com o objetivo de colher subsídios para aprimoramento da proposta de alteração da Resolução Normativa 334-2008, com relação à regulamentação para o compartilhamento do recurso humano e infraestrutura.